A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar 100 mil reais, vocês tentam ser treinado, eu vou dar 100 mil reais. Mais uma vez agradecer o carinho e o reino que está sempre aqui. Nós queremos também homenagear o filho do Manha, o goleiro que mais levou com a camisa de satisfação. Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Obrigado, janeiro! A nossa torcida aqui! Amém! Segura que eu quero ver! Bateria! Bateria! Bom dia! Abertura 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 Mud Значит Abertura 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 Ou Abertura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.